Como é que você posta a carta da parte de cima do meu avesso? Ba-ba-baixar o seu tomo, cara! Não, não estamos chegando aqui a te ver, gente! A te ver, gente, ah... Ah, te dica lá, Gozune, cabrô! Te dica lá, Gozune, a vida domestica! Eu não sei o que é, mas já vem ele. Não! você vai saber que é o Ucturro vai que o deus dar ele vai da sua casa 184 EURO vai participar 184 EURO 184 EURO 284 EURO 2 EURO e não manda eu ... ... ... ... E aí, o que bora mais? Vê agora que lavou a coisa. Que tu fazia tudo? Que tu fazia tudo? Olha, feia a cenário e feia tudo. Mas na próxima semana deve ter 13 euros a volta. Que tu fazia que você fizer a coisa? Na próxima semana deve ter 13 euros a volta. Mas que fazia? Que é um bom docas? A praia vai ter um ramo de água. E aí, o que você fazia? Já temos um ramo de água Eu quero que você fa. Se não, você está aqui. Você fazia um ramo de água. Cuidado por esse ramo de água. E se não você fazia do ramo de água. Ou sim, quais você está aí? É um ramo de água quando você fazia? É um ramo de água. É um ramo de água. Ual, é um ramo de água. Que quênil? . O que é caro esse cara? Não é bastante resultado de uma oferta? Agora que a postar... Que é uma outra oferta. . . Eu acho estaria rejendo, janjê, no janjê. E aí, você diz que você faz isso aí, ó Mano, onde você vai ver? Mas que faz? O que você faz? Agora, depois, quando vamos balar? Balar, você diz que você faz um ramo Quanto anda a quatro euros? Deixem, fazia auto Mas tu, mano Ele não vai botar a terra na polícia Tu, dá cá Ah, ele não vai fazer a assombrada Ah, ele já está mostrando É morto É morto A gente pode fazer aqui Precisa pagar o meu custo A lá, para a sua pedra Porque a sua pedra é de neve De que ele vai botar aí? Mário, não sei que ele já, né? Mas eu vou te daria euro Um e dois Você está lá? Você está lá? Vai, 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 vai Paga mila Paga mila Paga mila Se você tem um gelato Se eu comer o bom, bora Peraí A pintar Mas aqui Você acaba mila É uma bomba Se eu faz o gelato Mas eu mandava, mas a gelato Enquanto não é que ele não vai Se eu comer essa gelato É um risco Quero adescer a casa Fizem a casa Uma ganta essa é a cita doutra e se a mangiar um gelado, você está... mas não dá um gelado de marmer. não, não, essa é para o bruxo os filhos, esse tipo de limpoir. o gelado não vai comer tudo porque não se não se não, se não se não se não se não se não se não mas... vai bem, não é que você não pode... agora você vai comer, senhorita Obrigado.